Fala aí galera, vou estar mostrando aí como fazer backup de conversa do WhatsApp, não me atrapalhe Como é que vocês vão fazer? Clica aqui no WhatsApp, vai na conversa que vocês desejam fazer o backup Três pontinhos, mais exportar conversa com mídia ou sem mídia? Sem mídia não vai usar o áudio, então tem que ser com mídia né Com mídia, aqui você vai escolher onde que você vai querer, no caso aqui salvar no Google Drive que fica mais fácil Certo? Aí vídeo aula aqui mesmo, vou salvar aqui mesmo, certo? E ó, selecionar, salvar Aqui em cima aqui geralmente aparece fazendo upload Vamos lá no Google Drive pra ver se funciona Deixa eu tirar esse tracking aqui K K K Google Drive Vamos ver se salvou Eu tô na conta errada Deixa eu botar na conta aqui Então beleza, tá aqui ó, pasta vídeo aula né A conversa tá aqui ó Tudo que foi digitado Vai estar aqui também, durante a conversa né Vai estar aqui As mídias, vai estar aqui Pra não ficar bagunçado assim, é bom você fazer uma pasta com o nome da conversa né As mídias estão aqui, tá aqui, aqui nessa conversa eu não tive áudio Por isso que não tem lá Entendeu? Mas tá tudo aqui ó Vou fazer de novo em outra agora pra ver Vamos lá Pra ficar melhor, ó WhatsApp né Se essa conversa que não tem áudio Tive uma conversa que tem áudio aqui Isso aqui, perca isso aqui é grande Vai ficar muita coisa Aqui ó, tem uns áudio aqui Vamos lá Fazer um segmento Aqui Mais Né Importar conversa Exportar conversa aqui ó Exportar conversa Incluir mídia Né Agora ele tá fazendo aqui Aquela hora não apareceu que é muito pouca coisa Mas aí também não apareceu não Já foi já Ó Tá importando aqui ó Pro Google Drive Tá Ó Importando pro Google Drive Tá tudo aqui ó Ó Opa Aqui não pô Aqui ó Ó Ó Ó Olha aqui pra ver Essa não foi Acho que é porque eu tô fazendo aqui ainda Acho que é porque caiu né O internet acho que caiu aqui pra ver Não Não Onde que tá 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 Você vem cá né Conversa Três pontinho Mais opções Exportar conversa Incluir mídia Google Drive Vou puxar o Google Drive Aqui tá as coisas Vou colocar uma pasta aqui Vou colocar outra pasta Vou colocar outra pasta aqui ó Ó Criar uma pasta aqui em cima Título Do Video 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 Ok Ó Vai selecionar Será que tá pesado Por causa do programa De gravação Tá Deu uma travada aqui Vamos lá Fechar tudo aqui Tá A par de coisa aberta Fazer vídeo aula Com as coisas abertas É o que eu vou te achar Vamos lá Aqui Vem cá Sai forte Propaganda da minha vídeo Três pontinhos Mais opções Exportar conversa Tá bom Tô fazendo negócio aqui Obrigado Aí você seleciona aqui A pasta desejada Conversa com o Felipe E seleciona Aí tá aqui Salvar Já era Ó Pillow de 12 arquivos Aí tá fazendo aqui Esse aqui eu não sei Não sei o que aconteceu O que ficou 1 giga Ah é isso então Essa conversa aqui é muito comprida Muito grande Ou será que eu cortei Na pasta errada Acho que eu cortei Na pasta errada Hein velho O que foi na pasta errada Tira aqui Aquela hora eu tinha Portado na pasta errada Tem muita coisa aqui Ah tô sem carto mesmo Preciso falar Ó Ó lá Aqui ó Onde acho Travou de novo Travou de novo O celular bom Travando desse jeito É que o celular tá pesado Eu acho que é por isso aqui Eu quero vir pra essa conversa Mas não tá indo Agora foi ó Aqui ó Converso com o Felipe E ó Ó lá Tá aqui os bagulhinhos As conversas estão aqui Descrito Não Tudo aqui Foi escrito Uma coisa pra caramba Onde acha Os áudios estão aqui Os áudios Pesado O celular tá pesado Pra gravar E pra Pra mexer com isso aqui Pesado demais É doido É que tá cheio Minha senhora tá meio cheio Tá meio cheio Como é que não é que faz Aí fecha No Vem cá No Ah No Tá puxando aqui O áudio Ó Felipe Deu ruim aqui O O O Drive Da plaquinha Entendeu Mas tá puxando O filé Tá Fez Salvou mesmo Entendeu Salvou aqui as conversas Certo É assim que funciona Aí Escrito As fotos As fotos Os áudios Tudo aqui Entendeu Beleza Tá aqui ó No Google Drive Você consegue mandar Pra outras coisas Também Pendrive Carta de memória É Daí Vai de onde você Precisa salvar Essas conversas Né Valeu É Se inscreve no canal Aí E dá um joinha Pra me ajudar Falou Valeu